É isso aí, muito bom dia região leste de Minas, a região do Vale do Mucuri, também a região do Vale do Jequitinhonha, todas as nossas regiões e também a zona da Mata Mineira, porque não balança a zona da Mata Mineira. É Roberto Tomaz aqui hoje no Balanço Geral com vocês até o final dessa tarde, vou querer a tarde inteira ficar contigo hoje, trazendo várias informações de todos esses lugares, de todas essas regiões que eu acabei de falar, tá bom? Vamos mostrar imagens externas do nosso prédio? Quero falar pra você também que está acompanhando o Balanço Geral de hoje, quinta-feira, né? Balanço Geral diferente? Gente, diferente, né? Isso, muito bom, isso mesmo, é comigo, agora é comigo, hein? Você lembra dessa frase? É, se eu falar aqui eu posso levar até multa, que essa frase é registrada por ele, isso mesmo. Então, vamos com calma, vamos com tudo. Quinta-feira 28 de... Esse mês vai passar rápido. Esse novembrão, vamos balançar o novembro e cair do pé logo, que amanhã, você sabe o que tem que fazer, né? Amanhã é o movimento. Quinta-feira 28 de novembro de 2024, ô gente, o BG já está no ar e são, e essas, né? São as imagens ao vivo, que eu vou pedir agora, externas da nossa câmera, instalada no pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro de Lourdes. Você que está no bairro de Lourdes aí, está com um pratão de comida agora, eu vou balançar, mas você não balança não, senão seu bife cai. Espera aí, ó, um, dois, três e... Balança bairro de Lourdes! A câmera lá de cima não balança não, ela é fixa. Você entendeu? Você pode ficar com seu prato de comida então, que vai ficar tranquilo. Mas aqui no estúdio, vou balançar pra você o bairro de Lourdes, olha só. Um, dois, três, meu diretor. Falta cá dentro aí, ele não quer não, ele não deixa não, né? Ele é diretor. Então, pera aí, tá? Um, dois, três e... Balança bairro de Lourdes! Agora o prato de comer fez assim, o arroz subiu, desceu com a farofa, ficou tudo no lugar, direitinho, tá bom? Então, tem também as nossas imagens da nossa câmera da TV Leste, que fica lá na sede. Onde é que é a sede da TV Leste? É aqui onde eu estou, é no bairro Vila Rica, isso mesmo. Ah, aqui na emissora mostrando o bairro Vila Rica. Temperatura, daqui a pouco eu vou falar pra você, tá? Tá lá, bonitona, a nossa cidade. Ali é o quê? Já é o Jardim Alice ali atrás? Ou é o São Cristóvão? Eita, mas se for, tá todo mundo já em casa. Gente, temperatura hoje, tá? O clima maravilhoso. Em Governador Valadares pode chegar a 32 graus, tá? A umidade relativa do ar vai variar entre 48% e 99%. Vem comigo porque tem informação no ar, tá bom?